Senhoras e senhores, sejam bem-vindos então para mais uma partida ranqueada, Kama! Kama, jogador brasileiro, ele estava 69, Kama 69 era real, só que ele caiu para rank 73. Kama é 1458 de elo, jogador brasileiro, ele vai enfrentar o argentino que hoje está vencendo de vários BRs. É o Gabo, Gabo está top 30 mundial, 1545 de elo, Shaolin, matador de porco, aumentou o quê? Nunca viades, perdeu para a Loki. Rapaz, vamos lá, relíquias aumenta a velocidade de aldeão, remove o custo de favor para as fortalezas, aumenta o ataque da torre contra unidades mitológicas e a relíquia do grupinho de macaco. Gustavo comentou que hoje a Hades deu um bom, quatro vitórias seguidas na ranked. Saiu que estou confiando no Kama? Confia? Putz, pior que a verdade, velho. Somente um player nas votações apostou no Kama, velho. Valeu todos os follows que a gente está recebendo aí, obrigado pessoal do YouTube. Não esquece de deixar o like, já chegamos em 200? Já chegamos, 240 likes. Show de bola, amigos. Show de bola. Estamos quase pegando o verificado da Twitch. Quase pegando o verificado, hein? Pode explicar por que os próximos fazem comida de caça, então, de fazenda? Mas é claro, Matheus. Vamos lá. Comida de caça, eles coletam mais rápido, tá? Além deles coletarem mais rápido a comida de caça, é uma comida que está disponível no mapa quase gratuitamente, tá? Então, a única coisa que você precisa, né? É fazer uma... Uma... Como é que é o nome? Não é uma armazenha, um celeiro. Você só precisa fazer um celeiro perto por aqui, que custa bem pouco de madeira. E pronto, você tem comida gratuita, né? E coleta mais rápido. Se você for fazer fazenda, além de você gastar com recursos, né? Você gasta com recursos, né? No caso, a maior parte das civis acaba sendo madeira. No caso dos egípcios, acaba sendo ouro. Eles coletam mais devagar. Então, como o recurso é quase gratuito, disponível no mapa, Eles acabam buscando o máximo que eles podem pelo mapa. E daí, se eles são pressionados, daí pode fazer fazenda, né? Que é uma aposta mais segura. Eu falo moinho? Moinho, então. Inclusive, curiosamente, a gente está tendo mais ares aparecendo, cara. Não é a primeira vez em que a gente vê nesta live algum jogador ranqueado optando para ir para a ares. Antigamente era só a Atena. Era só a Atena. E agora estamos com mais e mais e mais ares sendo escolhido e, por consequência, Ciclope. Ciclope foi bufado no último teste? Eu tenho que só checar se o Ciclope tinha sido ocupado. Foi! Foi, 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 foi. Talvez seja por isso que eles estejam indo mais ares. O Ciclope diminuiu o custo de comida. De 175 caiu para 150 de comida. Armadura anticorte aumentou para 40, antes era 30. E armadura de perfurante, antes era 50 e agora é 55. Aí, ele foi bufado. Por isso que a galera está usando mais. Inclusive, ele usou pestilência já cedo, enquanto eu estava procurando. Então, você usa em uma cidade inimiga para infectar a peste. E a pestilência impede que as construções disparem projéteis. E diminui a produção de unidade. Como que em 6 minutos os caras de Zew já tem 2 sentados e 6 cavaleiros? Eles abrem já estábulo quando vem para a era 2. Abre 2 estábulos, né? Abre 2 estábulos, deixa 2 ou 3 aldeões, às vezes até 4, orando. Já tem bastante produção depois disso. Ele deixou só 1. Para orar aqui. O custo de favor ainda é 18 para fazer um Ciclope. Ele abriu um TC. Normalmente é 4 rezando. Ele deixou só 1. Para orar aqui. Caraca meu. Só 2 caras... 3 caras apostaram no cama. Tczinho ao lado da madeira aqui, né? Sim. Ele abriu o segundo Tc dentro da base. Ele pode fazer aldeão. Mas ele não ganha o bônus de pop. Ele tá boomando da maneira mais segura possível, né? Ele tá boomando o safe dentro da base. Só que vai faltar gold eventualmente pra ele. Quando começar a faltar gold, ele vai ter que usar o exército pra tentar dominar esses gold mines aqui. Essa relíquia de fortaleza é meio forte. Só tira o custo de... Você gostou mais desse Age ou do Age 4? Do Mythology. Eu acho que eu peguei mais gosto pelo Mythology do que o Age 4. Você já jogou Stormgate? Sim, Skull. Bom, tem vários vídeos de Stormgate lá no canal do YouTube. Eu até narrei campeonato de Stormgate. Eu achei ele legal, porém ainda tem muita coisa pra melhorar. Eu faço esse Tc da mesma maneira que você abre esse aqui. Só que daí você faz fora da base. Porque tem monstros? Porque tem monstros, magia, power spike de era. É um jogo bem menos lento do que Age. Age, você chega numa era e tem que fazer upgrade e tal. No Mythology, você chega numa era e já chega soltando magia no cara, velho. Poucas ideias, velho. Stormgate flopou. Tá bem fraco, né, velho? Tem que até dar uma olhada quantas pessoas estão jogando Stormgate agora. É, e faz cerquinha. Nossa, velho. O Gabo sabe, ele não precisa necessariamente forçar o jogo ainda, tá? O que o Gabo tá esperando? Acabar essa goldmine. Ele sabe que acabando essa goldmine, ele vai ter que sair daqui. Ele não tá forçando absurdamente o... Ele tá entrando aqui. Esperando, falando, beleza. Você quer abrir dois TC? Abre aí, velho. E gold? Gold, amigão. O que você vai fazer quando faltar gold? Vender? Tá caro, né, velho? Tá caro trocar recursos no mercado. E aí, Sora, tá gostando? O melhor jogador de Orc do Warcraft 3 brasileiro. Top 5 do Brasil do Warcraft 3. Você tá gostando do Mythology? Ficou Mítica. Era 4. Um réu, Mid-Hog, né? Enquanto aqui, tá indo era 3 de Apolo. Uma antícora. Lá, gente. Tá caro. Tchau. O que eu quero saber tem? O que eu acabo? E aí, eu não preciso. Aí, eu vou usar essa Panama. O que eu posso não conseguir? Eu vou usar essa goldmine? Eu sou. Vou usar essa com a goldmine. O que eu posso usar essa goldmine? Eu posso usar essa goldmine. Eu vou usar isso. Você estão me mostrar pra não. a gold tá acabando colheita feliz alguém teve Orkut e jogou colheita feliz no Orkut é o que tá rolando aqui 18 fazendinhos eu era viciado era quatro vai chegar com o réu era três com passagem subterrânea foi invocado aonde olha o Nidhogg sobrevoa tu meteu queimou um shot nossa senhora Nidhogg tá mergulhando tá mergulhando queimou aqui no meio ele fez um churrasco daqueles deliciosos picanha picanha no pão maionese nossa aqui acabou é dois TC dentro da base tem um problema e o problema se chama gold acabou fazendinha feliz velho quando você jogava fazenda feliz não tinha uns sacanas que vinham atacar tua fazenda que iam destruir tua fazenda então velho é o que o cabo fez nossa ele só largou o teclado agora opa opa eu eu vi o eu vi o gigante de gelo só caminhando velho travando ali vamos pagar pagar as apostas do fortão bench joga de nord boa pessoa não é rapaz chame o tunico o tunico já foi dormir ele mandou um raid aqui no no canal já provavelmente já tá no quinto sono obrigado contra divine tivemos a colheita infeliz 10% man 10% do train hey what's up guys welcome i am watching some amazing age of mythology matches from the brazilian players it's a lot for the raid dude i miss warcraft 3 so much but i am i am going to come back to workers 3 only after i get the verified on twitter on twitch but i hope you guys enjoy i hope you guys enjoy oh ah vamos assistir aragorn aragorn case batalha de 1k batalha de 1k batalha de 1k vamos procurar qualquer partida do sul do brasil e meter bala velho tem nenhuma ranqueada do brasil nossa não tá filtrando pelas do do brasil velho as partidas ranqueadas do brasil não aparecem mas elas são feitas aqui no no servidor do brasil eu me revou opa o diego já mandou a cal já mandaram a cal já mandaram a cal vou jogar se você transmitir a minha calma aí acabaram de passar que o cama entrou em uma match aí calma aí acho que vai demorar alguns minutinhos pra aparecer mas o cama entrou contra o o rebou pô fui ali fazer um amorzinho voltei e o cama levou um sarrafo cara tá virando meme no canal que os caras pegam e falam nossa fui fazer amor e voltei pra live ou fui fazer amor já ouvindo a live velho vocês são muito transante né velho caraca vocês são transante demais esse chat é muito transante cara mas tem obrigação em casa mas não quer perder a live pô velho tá demorando pra aparecer esse jogo do cama velho matizei pô fui fazer ali um amorzinho voltei o cama levou um sarrafo todo mundo agora cara velho tô viciado em fazer amor ao som da live do forx que isso mano vocês tão maluco velho mano eu queria uma uma ranqueada criminosa agora velho a gente dá umas risadas uma play de um cara de de do forx e aí vai dormir brother uma hora e meia da manhã teu olho tá ardendo é um significado velho eu diria pra tu ir dormir velho não insista é o seu é o seu corpo dando sinais cara nossa essa partida é boa velho não era era um cara de 700 de elo cara eu queria ver ah velho é um 700 de elo ali gostoso velho tem uma hadis e revolt de urano onde é que tá rolando isso velho ah tá aqui nossa eu tô muito maluco velho agora é meu olho que tá ardendo a voz do forx é o grito do arcanthus na hora do amorzinho e e gama de hadis revolt porcão bete lançado guys forcão bete lançado na twitch todo mundo que tá no youtube vem aí pra twitch pro forcão bete o cara que iniciou a corrente do amor anteriormente fazer o que deu vontade eu lá dando tudo de mim e o farcão gritando na minha tv quem aí jogou correnta peniça eu tomo essa onda eu tomo essa onda de ok o cara que o cara velho o pessoal do youtube hoje tá inspirado velho um salve pra todos os transantes do youtube velho Vamos lá então, senhoras e senhores, mais uma ranqueadinha por aqui, vamos lá, Revolte, Revolte, ele é top 209 da ranqueada, 1.344 de elo, o dano de urano vai enfrentar o Kama, como o dano de Hades, top 73 da ranqueada, 1.458 de elo, rápido check em cima das relíquias, a relíquia dos macacos, a relíquia da fazenda mais barata, a relíquia de construções mais resistentes a armas de cerco e a relíquia de soldados à distância e unidades mitológicas mais baratas. Estamos aprendendo a plantar mandioca com forks e cama. Ah, velho, urano, é urano, é urano. Eu falei alguma outra coisa? O que foi que eu falei, velho? Falei urano ou eu errei? Ah, tá. Só que eu vou jogar lá uma live de 24 horas? Pode. Pode, 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 pode ser. Acho que na live de 24 horas eu vou abrir votação pra saber o que o pessoal quer jogar, tá? Vou ficar abrindo votação, votação, votação e vocês vão decidir. E lembrando, quem estiver aí no YouTube, quiser ajudar, quiser tornar real a live de 24 horas, venha aí pra Twitch, tá? Venha para Twitch. Venha para Twitch que estamos tentando buscar verificado. Quando eu pegar o verificado eu vou marcar a live de 24 horas. 24 horas ao vivo. Já imaginou 23 horas cair a live? Coloca Bomberman na votação? Coloca. Eu jogaria Bomberman, velho. Sabia que eu sou campeão de Bomberman? Da Pica-Pau-Maluco Challenge? Eu sou campeão. Campeonato de Bomberman, velho. Super Bomberman 2. A gente jogava... A gente jogava Super Bomberman 2 em 4 players. Inclusive um deles usava controle de volante. Mas a gente já jogou Campeonato de Bomberman, velho. Truco, ladrão! Truco, Jalim. Truco. A gente tem discutido que o Ciclope foi bufado no último patch. E está escolhendo jogar bastante de Ares, né? Fazendo um upgrade também do Hades que adiciona 2. Soleta. Renda constante e infinita de ouro. Cara, a Ares já tem esse upgrade que dá ouro. Ele tem... A possibilidade de ir a Ares 4 com o cofre, hein? Caraca, velho. O bicho é... É a máquina? É a máquina de fazer recurso passivo. Dessa vez ele não vai abrir segundo TC recuado, né? Ou vai? Nossa, só faltou relíquias... É, aquelas relíquias de recurso passivo também. Cara, ele meteu 2 TC, velho. De volta. Ele está jogando aí de 2, velho. O Kama está jogando aí de 2, velho. O Android falou... Ah, disse para o Ministro da Fazenda. Cara, ele está real jogando aí de 2, velho. Em de 2 você faz isso. Do lado de um recurso abre um TC e dane-se. Mas no Mythology não vale a pena porque... Se você abre TC aqui... Você ganha supply, né? Você ganha 10 pop. Olha, ele está jogando 100% skin aí de 2 no Mythology. E assim como foi o mapa passado, aqui tem outro problema, velho. Se acabar a mina de ouro, acabou o jogo dele, velho. Você vai ter que lutar para tentar sair da base e pegar outra mina de ouro ou já é. O Jalim Habei acaba de comentar. Kama está atirando. Jalim Habei, você está comentando o jogo do Kama, velho? Você... Você... O East Nickname... Não está... Dando... Moral para o jogo do Kama? Ele jogou o poder para... Caraca. Não, isso aqui eu acho que ele tem uma ideia. A ideia de produzir o dobro de aldeão e bumar. Jogo bem fechadinho. Mas o problema é que no East 2 isso dá certo. No East 4 não, velho. Você precisa de ouro para fazer qualquer tipo de tropa. No East 2 tem tropas mistas. E não precisam de ouro. Você pode fazer tropa com... Comida e madeira. Então... Por exemplo. A estratégia de bumar no East 2 é ok, velho. O problema é quando falta gold, velho. Não tem muita... Muita solução quando acontece isso. O Balera comentou... Ó, uma coisa interessante. Quanto tempo dura a pestilência? Ele está jogando no bait. Ele joga a pestilência para fingir um rush. Aí ele vai... Tentar o bum... Como um doidão, né? Tentar crescer... Ninho doido. E o cara jogar recuado, né? Esperando algum ataque. Faz sentido, faz sentido. Bora aí. Vê se o Revolt vai encontrar o segundo TC. Ele viu agora. Ele viu agora. Se o Revolt perder a paciência, ele entra aqui que nem um doido. Mas a sequência mais normal é... Espera terminar o gold. Espera terminar o gold. Que nem foi o jogo passado... Né? Do Gabo. O Gabo ficou esperando o gold acabar. O que é que eu ia te encontrar? Deve ser o fio. Aqui... Ela vai. Não precisa ir desesperado, velho. É... Procura alguma coisa. Tenta uma raid. Sem perder muita unidade. Era 3 Afrodite Afrodite vai jogar Os porquinhos Vai ganhar um supply extra De comida Ou não Os porquinhos estão sendo roubados Está tomando muito dano Se aventurou demais A estratégia do Kama Pode dar certo Se você toma dano gratuito Assim Caos Lançado Está vindo com mais reforços Eu acho que ele perdeu Muito rápido a paciência Está vendo? Ele sabe que todo o exército O cara está lá do outro lado Ele está sentindo confiante Para pegar essa Grundmine Aqui Véi Esse é Tc adiciona no pop? Não Esse Fora do assentamento Não adiciona Eu acho que tem menos HP, né? Tem menos HP Tem a metade do HP também Pode ser quebrado Mais fácil Ele tem ataque? Ele também não tem ataque Olha aí, ó Outro ponto negativo De você levantar Um centro de aldeia E não ser um centro de cidade Fora do assentamento Ele não tem Ele tem metade do HP Ele comporta Dez villagers a menos Ele tem Não ataca E não adiciona A pop Quatro pontos negativos Você subiu zero? O que você estava jogando hoje, hein? Está animado, hein? Custo mesmo? Acho que sim Converteu todo mundo para herói? Tá Tá Não funciona o Pandora Box ou outros cheats da época, do antigo, nesse novo Retold funciona 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 assim Mas tem cheats novos Boa Cara, ele está... Nossa, velho aqui ele tá feliz aço de ter conseguido pegar essa essa goldmine e você tá feliz aço ter conseguido pegar aqui aí a estratégia funciona é sim as estátuas que ele usa no primeiro tc ajuda a defender o segundo né é um ponto importante aí colocá-los muito dano sendo levado nossa velho terminou com boa velho tomou bonito aqui o Kama saiu da base tomou caos tomou onda de choque nossa atropelou com a tropa que graça dele velho levantou o tc o que você e você está aqui de águia ali vai destruir o problema da tempo de refazer tropa né e aí e aí a gente vai fazer tropa E as estátuas estão machucando ainda Um pouquinho O exército O remonte O baseado está lutando Já pegou todos os TCs O Urano está buscando Todos os TCs do mapa O jogo que segue aí Tem como ver A atalha do jogador? Não, Bruto Só tem como ver A visão dele Tem como ver as ações que ele está tomando E o G? Mure Tá lá Tendo vários TCs pelo mapa Logo ele vai ter Chance para mais um caos Cara, caos é muito bom, né? Para Para tantos Ele não desiste Ele tem Uma ideia E ele fixou a ideia na mente Ele chegou a ver Eu acho que viu Ele viu Ele tem mais um caos E mais um motor de choque Beleza Cara, aqui eu acho que é questão de Beleza Se ele pegou TC Ele pega todo o resto do Gold Converte para Era 4 Mais rápido que ele Converter para Era 4 Agora já abriu Não tem o que fazer Mas tá agora Mano, por que ele está confrontando aqui? Que velho Se ele conseguiu abrir Esse TC Pô Eu já estaria Feliz Com esse TC Mas eu sou um Mero Horrível Segundo o GKS Então Dá para defender Não luta para atacar Você já conseguiu O teu objetivo O late game do Atlantis É embaçado demais? É, então Imagino que se ele quer pressionar É para Tipo Vir aqui, né? Para contestar aqui Mas eu ficaria feliz Com o que eu conquistei aqui Pelo menos Dá chance de eu ir Para Era 4 Mas sim Eu entendo que Todo mundo Dos Dos Atlantes Pode virar herói, né? O que é muito forte Nossa Mais uma Mais uma Estátua Aqui, velho Mano Se existisse uma Play de Amores BR No Amores BR Amores BR É uma lenda do Warcraft 3 Que só joga com torre Eu acho que Esse aqui É o equivalente É o equivalente Do Amores BR A posição de exército É festa O recurso Sem parar Efesto E também vai Abrir cento de cidade Fortificado Aracama E revolt Está empatado Nas votações Quase Tomar tropa Aqui Também vai contestar Cidadãos Tem pretensão De ir para Era 4 Aí Era 4 Foi Nossa Eu fiquei imaginando Se ele abre aqui O cara pega Ele está meio Erradinho Aqui Mas está tudo bem Tem chance de titã Cara Eu imagino Que se tiver chance De titã Ah Travou o jogo Não Travou o jogo Eu imaginava Que se tivesse chance De titã Seria para o Para o Kama mesmo Ele está Abumado Ele está com bastante Produção De comida Está com cofre Está com ouro Mano Eu acho que quem ganhou Esse jogo Foi o Kama Eu fui o Kama Aí O Kama comentou Aqui foi Aqui foi Win Ele comentou Eu acredito Que o erro Do jogador Atlante Foi Ter querido Entrado aqui Para brigar Em cima do TC Talvez Era aí Era 4 Não Aí Deu boa É que Esse jogo Bem fechadinho Depende do erro Do adversário É Basicamente Contando Que o cara Se exponha Para fazer Alguma play Querendo Buscar Esses aldeões E foi o que ele fez Ele entrou Aqui uma hora Perdeu um monte De tropa Aqui Aí Deu chance De abrir Goldmine De começar A tomar Conta Aqui Pela parte De baixo Se o cara Só tivesse vindo Bater Fugir Sem pegar Exército Uma hora Teria acabado O gold Aqui E ele poderia Controlar A goldmine Lá embaixo Só que ele Foi muito Na vontade Então Meio que você É só Boomar E ganhar Voltagem De eco Fechadinho Esperando O erro Do adversário Funciona Se o adversário For muito Impaciente Eu imagino Que uma play Assim Deva funcionar Muito bem Para jogadores Entre mil A mil Duzentos De elo O cara Impaciente O cara Entrega Unidade O cara Pô Eu quero Fazer Alguma Coisa E daí O cara Erra Um ataque E permite Você dominar Outro lado Você capitalizar Em outro lado E sempre Crescendo Vamos pagar Vou pagar Quem ganhou Foi o dano Amigão Tu só analisa Basicamente Eu jogo Também Hermanito Só que Nos últimos dias Eu estou fazendo Só Lives Acompanhando Os BR Porque tenho Objetivo De pegar Verificado Na Twitch Galera Está gostando Bastante E vou jogar Depois que pegar O verificado Mas tem muito Vídeo Jogando Hanqueado Aí no canal Tá Tem muito Vídeo Jogando Também Você pode Conferir Qualquer um Dos duzentos Vídeos Que já tem De retorno Aí no canal Qual seu elo Eu tomei 146 Só que Eu nem Fechei As dez As dez Do Pra aparecer No rank Quer ver Você jogando Eu sei Mas Só vou jogar Quando pegar O verificado Acabou de achar A partida Manda bala Já entra Então Mais uma Do cama E também Quero fazer Um vídeo Depois que pegar O verificado Eu quero gravar Alguns vídeos De dicas E tal É que Mano A oportunidade Apareceu De pegar O verificado Na Twitch E eu não Vou Deixar Passar Tá Então Tô fazendo As lives Acompanhando O pessoal Tá interagindo Eu consigo Interagir Com vocês Se eu for Jogar Eu interajo Muito pouco E o pessoal Não gosta Muito disso Eu fico 100% Focado No gameplay Até tento Falar Vou fazer Isso Mas é Difícil É muita Coisa Que você Tem que Pensar Na cabeça Tô Tô achando Que os jogos Ranked A rapaziada Está sempre Com os deuses Hoje Apareceu Vários Hoje Se você Voltar Live Vai ver O Tunis Ganhando Eu vou Separar Inclusive Essas partidas Ele Ganhou Com os Três Atlantes Hoje Valeu Irmanito Valeu 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 Mas eu jogo Eu jogo De vez em quando É que O foco Agora É outro Tá O foco É Tentar logo Pegar Esse Esse Verificado Da Twitch Porque Na gameplay Sincera Obrigado Obrigado Irmanito Obrigado Pela companhia Obrigado Pela moral Mas é que Nesse Período Eu tô Com esse Foco Mesmo Pelo menos Vídeos Com Gameplay Jogando ranqueado Eu já fiz Então Só vou Voltar Com isso Quando É a próxima Oportunidade É que Mano Eu tô Há 4 5 anos Fazendo live Na Twitch Tá Nunca Consegui Chegar Perto Da média De 75 No ano Passado Eu cheguei E foi 60 Foi por causa Do mundial De Warcraft 3 Tá No ano Passado Eu quase Cheguei Foi por causa Do mundial Mas Me 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 Porque Não Teve Um Pós Legal De muita Gente Acompanhando E esse Ano Deu Deu Por causa De vocês Que estão Vindo Acompanhar Mythology Então Eu falei Deu Deu O campeonato Final de Semana A média Subiu Tá Lindo 72 Dois O velho É Agora Tá Agora Então Eu tô Fazendo Toda Essa Movimentação Continuo Acompanhando Os Brasileiros Com Foco No Mythology Pra Eu Aprender Também Mas Porque Eu tô Com Objetivo Em Cabeça Também Cara Só falta Uma partinha Pra calibrar Eu perdi Oito Das nove Acontece Vem ajudar A Malbec Muito obrigado Vamos lá Então Vamos abrir As bets Na Twitch Também tá rolando Forkão bet Então Vocês podem apostar Cama De Hades E Connect For De Urano Aí Aberta Aberta As bets Fortão bet Na área Você acha que a mitologia Hindu pode vir Na segunda expansão Segunda expansão Provavelmente Vai ser Japoneses É quase 90% De chance De ser Japones Vamos lá Rapaziada Mais uma partidinha Do cama O boomador Do Age of Mythology Retouch Cara Ele ganhou Uma partidinha Deixa eu ver Se ele subiu Direto Vamos pro hermanito Bilzeira É o nosso Grande hermanito Salve Obrigado Obrigado Por ajudar Aí Graças a vocês Talvez A gente já Possa pedir O verificado Amanhã O fogo Hoje Vamos ver Cama Está top 82 Nossa Ele caiu Um pouco Caiu um pouquinho Jogador de Hades Ele tem 1446 de elo E do outro lado Tem o Connect4 Esse Connect4 Ele é top 52 Com 509 De elo Esse mapinha Também tem 6 relíquias Vamos ver cada uma delas A primeira relíquia É o par de leão A segunda relíquia É a de aldeão Coleta Cultiva mais rapidamente Cara Para a estratégia Do Do cama Essa relíquia É muito boa Diz aí chat Unidades mitológicas Mais baratas Nós temos Essa daqui Que é a de Casa Com mais 200% de HP Mais 200% de HP Velocidade da cavalaria E aumento Do ponto de vida De muralha Ah então Só lembrando Qual que é a estratégia Que o cama tem usado Não sei se ele vai usar Nessa partida aqui Mas ele tem aberto Um segundo TC Do lado da base Então Ele lança a sentinela E procura Um lugarzinho Para abrir O segundo TC dele Tem uma goldmine Pertinho da base Que ele pode aproveitar Tem um TC Aqui embaixo Mas ele tem aberto Fechando a base Já está juntando Madeira Já está indo Para a era 2 De Atena Dessa vez Ele tem jogado Mais para Ares Talvez ele não abra Segundo TC Se duvidar Ou se o segundo TC que ele abrir Vai ser aqui Cara Aqui tem uma Boa linha de coleta De gold Perto da base Tem uma aqui Tem uma aqui E tem uma aqui Se ele quiser jogar Bem seguro Se fechar Tem alguns caminhos Aqui para se fechar Ele mura aqui Mura aqui Uma fechada Por aqui Tem outro gold E vamos ver Se ele vai querer Usar a mesma Estratégia Que ele fez antes Então ele está Indo para Segundo TC Está colocando TC Do lado Dos arbustos Aí Segundo centro Da aldeia Já Posicionado Os Wordfish Capaz Baixar Tweet Para ajudar Na missão Prefiro O YouTube Pô Mas Obrigado 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 Por baixar Fazer todo O trabalho De baixar Seguir o canal Vim para cá Só para ajudar Na minha missão Só tenho que agradecer Porque Obrigado Obrigado Estão dando Uma força Sobrenatural Jamais imaginei Que seria Tanta gente Apaixonada Por RTS Tanta gente Aqui Vindo dar Esse help Veseira Emanito Obrigado Obrigado Pelo Pelo Sub Também Valeu Demais A gente Bateu O recorde De subs Hoje Nessa live Também Só para você Ver como Está sendo Especial Para mim 273 Subs No canal Da Twitch Incrível Obrigado O treinamento Dos views Vamos dar Uma olhadinha Para dar Uma reparada O treinamento O treinamento De aldeão No centro Da aldeia É menor Talvez seja Eu não boto Tanta fé Que 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 Mora Mais Assim Qual o contexto Desse gif Que aparece Quando alguém Da sub Então Já responde Já responde Só agradecer Também Os Boardfish Que mandou Um sub Também Ele baixou A Twitch Seguiu O canal Não Ele deu Um sub Obrigado Obrigado 274 Falta Um sub Para a gente Bater A meta E vou ter Que aumentar A meta Obrigado Obrigado Estão gostando Da live Estão gostando Do momento Mythology Do canal Logo volta Para o Warcraft Faça algumas Outras coisas Continua a campanha Joga umas ranqueadas Faça de tudo É só para Concluir Esse objetivo Antes Agora foi o Full Battle Batemos Batemos A meta Vamos aumentar A meta E 275 Eu cliquei no botão Errado Não foi mal 275 Vamos para 280 Agora Como é que a gente Chegou tão longe Ah não sei se Vai rolar Titã Não Calma 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 Titã Normalmente É na 4 Com todo mundo Estável Mercado Dos dois lados Normalmente É Titã Nesse tipo De caso Assim Em que os dois Ficam trocando Muita Muita Porrada E os dois Repõem Muito exército De 5 em 5 O fork Chega em 1 milhão Um dia Um dia Um dia Ah lá Murando bastante A base dele Cara Mas Esse jogo Eu acho que o mapa Está bem mais Tranquilo Para o cama Tem goldmine aqui Tem goldmine aqui Tem um TC Bem pertinho Da base dele É um jogo Interessante Interessante Para ele Se fechar E boomar Youtube Está crescendo O Twitch Está crescendo Rapaz Está insano Está insano Demais Da onde Surgiu Tanto Fã De RTS Era 3 Com Calus Era 3 Com Afrodite Se ele fecha Aqui Ele tem Pelo menos Visão E segurança Para 2 goldmine Se ele fecha Aqui Tem todo Esse espaço Aqui De boas Para ele Mas normalmente Curar Não é muita Garantia de segurança No Mythology Olha lá Vamos jogar Na visão Do câmera Está vendo O ataque Chegando Para aqui Ele abrindo Que tem Caos Caos Exponível Ele pode Também Lançar As sentinelas Caos Para esse Pequeno Exército Já lançou A cura Para não Perder Nada Pode Até Perder Uma Outra Unidade Mas Nossa Os dois Estão investindo Demais O Ajax Saiu Voando E é Se fechando Que ele vai Tentar Segurar Produção De tropa O Afrodite Abrindo Afrodite Ele ganha A chance De Olha 57 Vai cair Para 43 Ganhou Um monte Porquinho E é Jogo Fechadinho 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 Aí Ó Modo Tartaruga Turtel Turtel 100% Ele pode Pegar Os Porquinho Eu sempre Me importo Com os Porquinho Porque Eles foram Pessoas Antes Eles eram Exército Antes Aí Ganhou Todos Porquinho Porquinho Vem pra cá Vê se O Connect Forge Vai Jogar Desesperado É Aquela Coisa Ele Controla Gold Mine Ele Controla O TC Aqui É Mais Tranquilo Mais Um Motivo Para Não Pegar Os Porquinho Porque Eles Foram Pessoas Eles Eram Pessoas Normais Aí Você Tem Um Ponto Enfeite Suma Muito Obrigado Seu Sub Pelo Seu Prime Valeu Pela Força Meu Grande Nossa Velho Tá Sendo Gigante Hoje Velho Live Live Pode ser Live Do Verificado Sendo Pedido Live De Sub Histórico Nessa Live Ali Viu Que O Gold Foi Você Não Anor Não Não Eu Não Porra Você Não Viu É Agora me tem um insta bonito querer comprar a briga? eu acho que tá bom pro Kama comprar a briga ajudado no verificado obrigado meu mano obrigado velho, obrigado rapaziada mais um Pedro tá dando boa velho o cara vacilou em uma fight perdeu umas tropas e abre um espaço gigantesco pro cara boomar o cara crescer dominar o Ajax infelizmente faleceu empolgou todo o army do Konect 4 todo o army foi de ralo bastou um vacilo né uma mergulhada em vão aí foi atropelo atrás de atropelo velho vou colocar a live no youtube pela tv não comento não comento mais mas vou assistir valeu valeu androide bom senso aí pra você tá? como é vegano só pega comida de farm colheita feliz né velho a build da colheita feliz mano eu tô imaginando que tá rolando trash talk nessa match não sei porquê velho o cara deve tá meio pistola esse jogador de urano deve tá meio pistola posso tá errado olha como a casa cai rápido velho olha como a casa cai rápido velho nossa uma coisa muito curiosa do da live de hoje também na twitch nós chegamos em nove mil seguidores na twitch cara que live muito da hora velho a gente pegou recorde histórico de subs tamo quase pedindo verificado e chegamos em nove mil seguidores na twitch velho vou de um perço rapaziada fique com deus obrigado rafa obrigado rafa demais 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 agradecido aí pela sua companhia hoje nossa agora vai bombar de uma maneira com efesto aquele recurso extra a gente vai pegar velho fez toda a tropa é vai pegar a era 4 os upgrade que ele sonha tá chegando aí nossa e vai chegar orando na era 4 o muro em volta dá pra murar mas é que a galera que normalmente pergunta sobre muro mitology os muros são muito fracos o muro em volta é temo parado com com aid 2 o muro só ganha alguns segundos era 4 chegando lembrando que transição pra era 3 demora mais nesse último patch e transição pra era 4 também off 3 de cada um dos recursos a matemática que a gente fez aí na live né foi de que cofre em 10 minutos de jogo te dá 5.400 de recurso velho eu acho cofre muito forte velho muito forte não é uma magia de estourar uma vez e criar impacto tem meteoro mas acaba sendo uma magia muito forte pra economia todos os upgrades centro da cidade fortificado tá vencendo mais uma fight planta carnívora ali no meio planta carnívora não durou 3 socos do colosso velho o colosso podou essa planta com 3 socos velho 3 socos ele podou vamos pegar verificado pegar verificado velho 4 fanboy que veio do wargrash 3 estão aí no meitology o meitology está fazendo o canal crescer de uma maneira que você nem imagina velho vai virar burguês safada não, não vou, não vou, não vou é que você não sabe do youtube nós chegamos quase a 300 hoje também a gente quase chegou em 300 pessoas no youtube no final de semana pegamos 1.300 teve campeonato esse final de semana com 1.300 pessoas no youtube assistindo mais 200 pessoas na twitch foram mais de 1.300 pessoas na live somando as duas o meitology está uma sensação absurda velho uma sensacion ah rapaziada esse joguinho aqui vai ter titã velho se prolongar mais um pouquinho se enrolar mais alguns segundos alguns minutos vai ter titã velho o povo brasileiro chama um joguinho de titã velho converteu todos em herói será que os heróis conseguem aqui acho que não hein os Toshot estão conseguindo dar uma boa limpa nossos Toshot estão comendo todo o exército não vai ter titã velho era 4 com Ekad ciclope nervoso destruiu com a torre está indo para cima do titã do TC pá pá Era 4 Portão De Tartan Eu nem tenho visão pra meter um portão de Tartan Na base do adversário Acabou Chama em sua estratégia De curada A estratégia de Colheita Feliz A gente pode chamar Essa build da build do Colheita Feliz A gente pode A build da Colheita Feliz Já fazendo farm Fechadinho Fala Elizabeth O H então E o Gio da Colheita Feliz Tá aí ó Tartan 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 Obrigado.